Desde os 13 anos eu já tinha uma aro 26 com 21 velocidades e tal, eu já caia no mundo já. Não participo de grupo, ando sozinho sempre. Eu queria ir para São José dos Campos de bicicleta uns dois anos atrás, sol quente. E quase que eu desmaiei na avenida de tanto calor que estava. Aí eu cheguei na metade do caminho, peguei o ônibus e voltei. Eu pretendo ir para Minas, logo mais, Itajubá, que tem uma esposa que ela frequenta muito lá e ela vai de ônibus e eu quero ir de bicicleta. Depois que teve a construção das ciclovias, aumentou bastante, a gente viu bastante lojas abrindo e tal. E há uns três anos atrás eu comecei já a trabalhar a ideia de querer mexer com bike. Eu venho de 15 anos numa gráfica e ela fechou no começo da pandemia. Aí eu já estava pensando em fazer um curso de mecânico de bike. Quando fechou eu fiquei com o tempo livre e resolvi fazer. Eu conheci primeiramente acho que as ferramentas com nome para depois a escola. Falei, pô, se a escola está com o nome das ferramentas que os melhores usam por aí, vou nela, né? Foi o que eu fiz. E agora ia entrar no mercado, né? Porque eu já estava mandando alguns currículos por aí e o pessoal fala, pô, mas experiência e tal, é complicado por causa disso. Mas qualquer formação o pessoal pede que você tenha experiência, você vai ter que entrar de um jeito ou de outro, né? Começar por baixo ali, ajudante e tal, para pegar a prática e depois já tendo experiência já consegue um serviço melhor ou um emprego de mecânico mesmo, né? Aí eu fui o Fernando formado e certificado internacionalmente. Antes era só o Fernando curioso, né? Agora é o Fernando técnico. E aí